A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 14 versículos 15 a 24 Naquele tempo um homem que estava à mesa disse a Jesus Feliz aquele que come o pão no reino de Deus Jesus respondeu Um homem deu um grande banquete, convidou muitas pessoas E na hora do banquete mandou seu empregado dizer aos convidados Vinde, pois tudo está pronto Mas todos um a um começaram a dar desculpas O primeiro disse, comprei um campo e preciso ir vê-lo Peço-te que aceites minhas desculpas O outro disse, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las Peço-te que aceites minhas desculpas Um terceiro disse, acabo de me casar e por isso não posso ir O empregado voltou e contou tudo ao patrão Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado Sai depressa pelas praças e ruas da cidade Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos O empregado disse, senhor O que tu mandaste fazer foi feito e ainda há lugar O patrão disse ao empregado Sai pelas estradas e atalhos Obriga as pessoas a virem aqui Para que minha casa fique cheia Pois eu vos digo Nenhum daqueles que foram convidados Provará do meu banquete Que beleza Ouvir expressões Como aquela que nós ouvimos Ainda tem lugar E saber que o senhor Quer que se passe pelas ruas e praças Pelas vilas Para chamar todas as pessoas ao banquete do reino Esta imagem é preciosa Uma imagem da escritura Comparando com um banquete Com uma grande festa A realidade do reino de Deus Duas atitudes para vivermos esta palavra Primeiro Ter a certeza de quantos de nós E aqui me incluo Fomos recolhidos Acolhidos Quando não se dava qualquer valor a nós Nós estamos entre aqueles que foram acolhidos Aliás É bom saber que nós todos Que não viemos do povo Primitivo eleito Nós entramos pela porta da misericórdia O segundo ensinamento Para vivermos esta palavra Coloquemos a disposição do senhor Para ser este empregado Que vai pelas ruas e praças E nossas palavras Nossas atitudes e gestos Sejam capazes de criar uma obrigação interior Nas pessoas que convivem conosco O desejo de vir De entrar nesta grande sala Do banquete do reino de Deus É a palavra de vida eterna 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 Obrigado.